Pessoal, ó, mamãe tá aqui, ela e Pituca, já tão as duas eufórica pra poder sair, aqui ó, agora esses dois, esses dois bocó, eles não querem ir, esses bocózinhos, vou passear gente, eles não querem gente, cês viram, eles empacaram, não querem ir, vou ter que deixar eles lá no canil, porque se deixar aqui fora sozinho, sem ninguém, a pronta, vão, vão lá, a furida vai ter que ficar pra trás, porque ela tá de repouso, igual eu falei com vocês, ah, eu vou ter, não, antes de pôr no canil, eu vou tirar a coleirinha, porque eu não gosto que fica nele, pra não, a sensação que esse trem forca, fica incomodando o dia inteiro, não vou deixar lá não, Eu até ia comprar peitoral, sabe gente, mas, é, eu aqui eu não encontrei, aqui onde eu moro, eu não encontrei, que desse no tamanho deles, assim, e que não, que eu já tinha comprado a coleira, sabe, essa coleira dupla, E eu só tô achando, com a coleira já, ô Bafo, seus irmãos não querem ir, Bafo, e agora? Eu vou tirar a coleira deles, gente, eu vou colocar eles lá, pra eu poder ir com a mamãe e com o pituquinho, Hum, seus meninos doidos, cês tá, igual os dois bocózinhos, não quer passear? Hum, que menino doido? Mamãe, 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 minha pituquinha vai aproveitar, eu achei isso, não vai, hum, sei lá, pessoal, não esquece aí, tá, de comentar, pra ver o que vocês acham dessa família calamela doida, Hum, ok, curte, pro YouTube mandar pra mais gente, esse menino todo louco, que quando você curte, o YouTube acha que é legal e manda pra mais gente, Inscreve-se, se não tá inscrito, ativa as notificações, pra não perder uma dica de nada, tem vídeo todo dia, e compartilha pra todo mundo, até mais pessoal, hum, bora!